O Jornal Repórter está presente na 13ª Feira do Livro e o 8º Festival Literário de Araucária, onde está acontecendo uma programação universa para todas as idades, para a família inteira aproveitar. Vem conferir com a gente! Hoje a gente está no sexto dia de programação, são oito dias no total, ainda tem até depois de amanhã. A gente tem uma programação muito variada, de contação de histórias, oficinas, palestras, mesas redondas, sobre várias temáticas diferentes, todas elas envolvendo literatura, mas entre todas as vertentes diferentes da literatura. A gente acabou de ter aqui, por exemplo, uma apresentação de teatro, um espetáculo de teatro voltado para as crianças. A gente recebe oito escolas por dia, oito ônibus escolares por dia, cheio de crianças. Dá uma movimentação de cerca de mil crianças ao longo do dia e outros públicos espontâneos também. E na quinta-feira, que é o dia do nosso encerramento, é quando a gente vai ter a nossa maior atração, a nossa atração principal, que é o escritor Itamar Vieira Júnior, um escritor de nível nacional, super conhecido. Os estandes que estão tendo aqui também, das livrarias, como está funcionando? Como foi feita a escolha desse pessoal para estar aqui? A gente tem, eu não tenho certeza de cabeça, mas se não me engano são doze estandes de livrarias, todas da região metropolitana de Curitiba, que estão participando, expondo seus livros, seu material. Eles estão a comercialização a partir de valores super populares, a partir de um real, dois reais já tem livros nesse valor, até valores maiores também. A grande maioria deles é voltado para a literatura infantil devido ao nosso público, majoritário ser as escolas, que a gente tem a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que trazem as crianças para criar esse incentivo à leitura. A gente tem três espaços onde estão acontecendo a feira. Além desse pavilhão principal, onde estão os estandes, os livreiros, e onde tem uma capacidade de público de até 200 pessoas, a gente tem a Casa das Palavras Brincantes, que é um espaço um pouquinho menor, que cabem até 80 crianças, onde acontece principalmente contação de histórias. Ele é um espaço voltado para a literatura infantil, é um espaço da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, voltado para a literatura infantil, então ele é o espaço perfeito para receber esse tipo de evento. E além disso, a gente tem o auditório do Museu Tindicuera. Lá no museu estão acontecendo três exposições, montadas especialmente para a Feira do Livro, as três têm vínculo com o universo da leitura, e além disso, o auditório também é usado para algumas atrações. Lá está tendo, boa parte das nossas mesas redondas são lá, por ser um espaço também um pouquinho menor, fica mais legal para conversas mais intimistas, como é de uma mesa redonda, cabe até 50 pessoas. E agora, nesse momento, estava tendo também uma oficina voltada para crianças, voltada especificamente para o público infantil. As mesas redondas, a gente coloca um público limite de 50 pessoas por causa do espaço, mas é só chegar, essa não precisa de inscrição antecipada, né? Hoje a gente vai ter duas acontecendo ao mesmo tempo, às 18 horas, uma aqui no pavilhão e uma lá no auditório do museu, aqui sobre literatura infantil, lá no pavilhão sobre literatura de ficção e ficção fantástica. Amanhã a gente tem uma outra mesa redonda, lá no museu também, às 18, sobre processo criativo na escrita, e na quinta-feira, no nosso último dia, tem mais uma mesa redonda lá no museu de novo, sobre o livro Araucária, sobre o livro que é a história dos bairros da cidade de Araucária, produzido pelo Arquivo Histórico aqui da Secretaria. Todas essas não precisam se inscrever, é só chegar, tem espaço, tem disponibilidade. Um diferencial dessa feira é o stand para os escritores da cidade. Quem conversou com a nossa equipe foi José Arildo, escritor e fomentador cultural do município, e também o jornalista e escritor Mircislau Surek. O espaço aqui está sendo legal, né? Que é a primeira vez que é aberto um espaço para os escritores e poetas de Araucária, né? O evento está sendo bem legal, a gente está conseguindo divulgar o nosso trabalho. Na realidade, o nosso trabalho, a venda é pouco, né? Mas a gente divulga o trabalho, conseguimos conhecer novos escritores para a gente poder trocar ideia, conversar, bater papo e divulgar o trabalho nosso. E é legal porque você vê a criançada brincando, você vê o pessoal vendendo o livro para as crianças e a gente fica feliz porque o nosso trabalho está sendo divulgado no ambiente preparado para isso mesmo, para comercializar o livro. Esse aqui é uma coletânea com 15 escritores do Brasil e de Portugal. Vários escritores de vários estados brasileiros e escritores de Portugal. Esse livro foi... Eu tenho 10 poesias minhas desse livro. Aqui já foi vendido e vendi vários na cidade já. E esse aqui foi o caminho para o segundo livro que vai sair no final do ano. Eu sou um maracariense de 80 anos, jornalista há 60 anos e um ano atrás eu tive a oportunidade de iniciar algumas memórias motivadas pedidas pelas minhas netas, uma nos Estados Unidos e outra no Brasil. E toda semana elas faziam uma pergunta sobre a minha vida. coisas que elas conheciam por alto e começaram a me fazer perguntas. Então eu fiz 167 respostas e isso originou um livro, o primeiro livro que eu nunca imaginei, jornalista que eu sou há 61 anos, eu nunca imaginei escrever meu livro. Então as netas me propiciaram isso. E é a primeira vez que eu estou participando de uma feira, dessa feira maravilhosa que foi montada aqui em Araucária e faz com que eu me orgulhe bastante de contribuir. Eu tenho outro livro já no prelo e a gente provavelmente solta até o final de ano, a gente inaugura também. Mas eu fico muito honrado e feliz que na minha cidade natal eu possa fazer minha contribuição cultural. A feira também conta com um espaço dedicado para a memória de Jaqueline Carteri, importante pedagoga, escritora e incentivadora da leitura em Araucária. Com lápis e borracha, criava e visualizava a sua vida. No primeiro erro, apagou o passado, mas recomeçou o presente em uma folha em branco. Microcontos, de Jaqueline Carteri. Jaqueline Carteri foi pedagoga, escritora e grande incentivadora da leitura em diversos ambientes de Araucária. Funcionária pública municipal, foi coordenadora da Biblioteca Pública de Araucária e diretora da Divisão de Literatura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela qual organizou e deu visibilidade à Feira do Livro. Essa mulher forte, batalhadora e inteligente foi acometida por uma doença degenerativa, que aos poucos reduziu sua capacidade de mobilidade, exigindo o uso de muletas e cadeiras de rodas. Tornou-se forte e crítica à falta de planos de mobilidade que garantissem o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Jaqueline nos deixou em 18 de agosto de 2022, abrindo um imenso vazio no cenário cultural e literário de Araucária. Sua lembrança, no entanto, se perpetuará em cada foliar de livro de uma história que for contada. Esse evento acontecerá até nesta quinta-feira, dia 23, e no último dia contaremos com a ilustre presença de Itamar Vieira Jr., escritor de Torto Arado. Esse evento é muito importante para incentivar a leitura de todas as idades e manter também a memória de Jaqueline viva. Eu sou Lohana Lisboa, para o jornal O Repórter, a notícia da sua cidade.